É a primeira vez que a Procuradoria-Geral do Acre integra a diretoria do Compeg, ampliando as possibilidades de contatos institucionais, debates e informações de interesse do Estado. A importância das Procuradorias para a Vida Social e Política dos Estados foi destacada pelo governador Gladys Cameli durante a posse da nova diretoria do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais, que tem entre os integrantes a Procuradora-Geral do Acre, Janete Lima. A posse de Janete foi prestigiada por outros procuradores do Estado, como João Paulo Sete, Armando Melo e Oswaldo D'Albuquerque. Participar de um colegiado como o Compeg, especialmente na diretoria do Compeg, dá um protagonismo ao nosso Estado, coloca o Acre no centro das discussões de ações judiciais, de temas que são relevantes para toda a sociedade. Então, a gente chega no colegiado fazendo parte de uma diretoria no número de 27 Estados, 7 Estados a gente fazer parte. E a nossa experiência em muitas áreas que estamos à frente de muitos outros Estados, a gente consegue compartilhar e levar também muitas ações que vão otimizar o nosso trabalho no âmbito do Estado. Janete Lima destacou ainda o apoio do governador Gladys Cameli para a Procuradoria-Geral do Estado, lembrando ainda a construção da nova sede do órgão e que a presença dele na posse da diretoria do Compeg reforça esse cuidado. O governador Gladys Cameli tem sido um grande apoiador da Procuradoria-Geral do Estado do Acre. Ele reconhece e valoriza o nosso trabalho. Isso tem sido, dentro da instituição, uma forma de melhorar, sim, a nossa atuação, porque quando o gestor compreende a importância de uma instituição como a Procuradoria, quando o gestor entende a necessidade da participação da instituição de advocacia pública do Estado para viabilizar aquilo que ele planejou para o seu governo e reconhece isso valorizando, como você disse hoje, estando aqui, nesse evento, nessa solenidade de posse, nos faz ter a certeza de que ele realmente dá o valor que a instituição merece. Me sinto muito honrada com a presença dele e prestigia e valoriza a advocacia pública como um todo. O Compeg é presidido por outra mulher, a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Maria Coimbra. O governador daquele estado, Tarcísio de Freitas, também participou do evento, entre outros governadores, além de ministros do Poder Judiciário, como do Supremo Tribunal Federal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti